Outro dia nós gravamos um áudio sobre isso, que tanto o normótico como o outsider, eles são dois lados da mesma sociedade. Da mesma moeda, da mesma coisa. O normótico está no centro da identificação com a sociedade. O outsider só está na margem dessa sociedade, mas ele se ressente por não ser reconhecido no centro dessa sociedade. Ele quer dar certo também. No fundo, ele queria dar certo dentro dessa sociedade. Com os pensamentos, com as ideias. Mas ele não tem nada de novo, porque o outsider também tem essa visão outsider influenciada... Pelo condicionamento outsider. Que ele colheu de outros outsiders. É um condicionamento também. Ele também é uma mente imitativa. Está na roda também. Ele também está preso na roda da imitação. Ele está imitando e limitado. Ele fica mais limitado ainda, porque ele já não tem mais a opção da identificação com o tribalismo. E poucos reverberam com o outsider. Ele não tem mais a necessidade implantada do sistema, porque ele desenvolveu essa capacidade de observação e de questionamento. E uma vez que você observou e viu, não tem como se abraçar os condicionamentos que estão aí. Ele fica mais limitado ainda. Quanto mais ele se vê limitado, mais surge essa emergência de uma manifestação, de uma ampliação na capacidade da faculdade de percepção. E a própria instalação desse observador que vai acontecendo, ele consegue perceber também que já não dá mais para imitar. Mesmo dentro do próprio ritmo do outsider. Não, é terrível. Não dá mais. Então fica um limbo mesmo, porque você não consegue mais fazer nada. Fica uma coisa... Agora dá para entender o que esses caras falavam de você não fazer nada ali, de ficar ali com aquilo, né? É punk a coisa. Quando surge essa consciência da imitação, é o que alguns confrades têm reclamado bastante comigo aqui pelo WhatsApp, né? A angústia que eles sentem de se verem presos dentro daquilo que também é relatado no filme Matrix, né? Nesse simulacro e simulação, onde percebe que realmente não existe profundidade em nada. Não. Mesmo onde se acha que tem profundidade, quando vai lá e olha com mais conteúdo, você vê que é superficial, não tem realmente uma comunhão real. Há uma simulação de real afetação, mas não há essa real afetação. Real. Pode ter afetação do apego egóico, mas não há essa qualidade de afetação do que a gente vem chamando aí, vai de um amor impessoal, de uma compaixão que não tem nada a ver com a compaixão egóica. Nada disso. Que é mais sentimentalismo neurótico do que outra coisa. Não é isso. E a gente só sabe falar disso, né? Dessa parte aí, porque o que está fora da pessoalidade aí, dessa estrutura, tudo que você falar é... E o que a gente vem questionando muito também nessas conversas, né? É uma coisa recíproca, por isso que bate bastante. Será que é possível mesmo o resgate dessa lucidez, que é intocada pelo passado, pela carga do passado? É totalmente livre do tempo psicológico? Ou será que isso é um condicionamento que também está sendo criado e a única opção que nós temos é de seguir até o nosso leito de morte com essa mente limitada e imitadora. É, imitativa. Será que o que nós temos é isso? É, isso aqui e pronto. Dá um jeito aí, se vira nos trintos e vai empurrando com a barriga. Essa coisa xoxa. Como a gente vê com as pessoas, né? Sem graça. Por que está sem graça? Porque o que dava graça era o condicionamento inquestionado. É. Pô, questionou o condicionamento, acabou a graça. Acabou. Não tem graça, velho. Não. Na realidade nunca teve graça. Não. Tinha o condicionamento. Que fazia achar que aquilo tinha graça. Pois é. E aí? Cara, a gente chega num ponto que se vê com a pergunta, mas a própria pergunta se transforma num muro intransponível. Porque a razão e a lógica, por mais dilatadas que elas foram pelo exercício da observação, ela não consegue ver nada além dela, porque a lógica e a razão, como nós falamos, ela é um conjunto de condicionamento. Exato. Teria que surgir algo além dessa lógica e dessa razão que já foi bem dilatada, amadurecida, seja lá a palavra que a gente queira colocar, mas que ela é parte da limitação. É. Totalmente. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?